Planeta Língua, com Aldo Bissock Olá, muitos especialistas ao falar sobre a língua a comparam a um organismo vivo que nasce, cresce, se reproduz e morre. Na verdade, a língua é muito mais como uma espécie viva, da qual os atos de fala e de escrita são os espécimes individuais. Por isso, uma língua morre quando ninguém mais a usa para falar ou escrever, pelo menos nas situações corriqueiras do dia a dia. Evidentemente, pode-se falar ou escrever numa língua morta, como o latim ou o tupi, mas isso é uma situação artificial de comunicação, pois não há nenhuma sociedade viva usando esses idiomas como línguas nativas. Uma língua desaparece ou porque se dividiu em muitos dialetos, que com o tempo se transformaram em novas línguas, ou porque a população que a falava deixou de usá-la. E por que uma população deixa de falar uma língua? Ou porque passou a usar outra língua, ou porque desapareceu? Uma comunidade abandona sua língua nativa e adota outra quando vê vantagens nisso. É o que se chama de aculturação. Foi assim que os povos conquistados pelo Império Romano foram aos poucos deixando suas línguas de lado e adotando o latim. Isso os integrava melhor à sociedade romana, a qual eles, afinal, estavam sendo obrigados a pertencer. No Brasil, muitos índios, especialmente os mais jovens, se recusam a aprender a língua de seus antepassados e preferem usar o português, porque com isso tem mais acesso a emprego, educação, bens de consumo e demais aspectos da sociedade branca. Mas uma língua também morre, às vezes sem deixar vestígios, quando toda a população que a falava foi dizimada, seja por uma epidemia ou por uma guerra, o que é mais comum no caso de comunidades linguísticas muito pequenas, como aldeias e tribos. Mas tem muita gente preocupada com o futuro das línguas, e não só das que estão em extinção. Desde que o mundo é mundo, ou melhor, desde que o homem fala, há pessoas que lastimam o fato de que a língua está se degenerando, de que ninguém mais sabe falar direito hoje em dia, de que não se fala nem se escreve mais tão bem quanto antigamente. Você já ouviu essa conversa? Pois no ano 46 a.C., o orador romano Cícero já lamentava que o povão não sabia mais falar latim, que o idioma estava agonizando, que o modo de as pessoas falarem era uma calamidade geral. Pois bem, o latim ainda foi falado por pelo menos mais cinco séculos depois disso, e transformado nas atuais línguas latinas, dentre elas o português, o latim de certa forma continua sendo falado. No século XVII, o escritor Jonathan Swift, aquele das viagens de Gulliver, também lamentava o fim próximo da língua inglesa, assassinada pela ignorância dos falantes. Pois é, mais de 300 anos depois, o inglês está vivinho da Silva e é a língua mais importante do mundo na atualidade. É claro que não é mais o inglês do século XVII, mas ainda é inglês. O português também está em constante transformação. Com base na fala popular atual, já é possível prever como será a nossa língua daqui a um século ou mais. Por exemplo, a menos que se estabeleça uma política de intenso intercâmbio cultural entre Brasil e Portugal, é possível que dentro de um século brasileiros e portugueses precisem de tradução simultânea para conversar. Se é que em alguns casos já não precisam. Outra coisa, deve continuar em alta a tendência, tão abominada por alguns, a importarmos sem cerimônia palavras estrangeiras. A conjugação verbal deve ser simplificada. Eu vou, cê vai, ele vai, nós vamos, cês vão, eles vão. Ou, a gente vai, cês vai, eles vai. Parece horrível? Pois foi o que aconteceu na passagem do inglês medieval para o moderno. Tempos verbais simples serão, ou melhor, vão ser, substituídos por tempos compostos. Consoantes finais, como o S de vamos ou o R de fazer, devem desaparecer. O plural será marcado só no início da frase. As criança pequena não estuda, só brinca. E por aí vai. É claro que isso é só um exercício de futurologia. Só o tempo vai dizer se nós estamos certos ou errados. O importante é saber que as línguas mudam, e não adianta torcer o nariz para isso. O errado de hoje será o certo de amanhã. Enquanto as línguas estão mudando, elas estão se mantendo vivas. Quando uma língua deixa de mudar, ela morre. Se o português está firme e forte, mesmo alguns achando que está em ruínas, alguns idiomas aqui no Brasil não estão tendo a mesma sorte. Precisamos preservar os idiomas minoritários do nosso país, assim como a fauna e a flora. Só assim a diversidade linguística do planeta terá um futuro. Então é isso aí, gente. Muito obrigado e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!